Galera, vai rolar uma aposta aqui no pênalti, ó. Pênalti valendo. E aí, Natanzinho, pai? E aí, pai? Pênalti. Mesmo lesionado. Tamo junto, viu? Cinco chutes. E você? Cinco chutes, sem conto. Pode chutar. Eu tô gravando, viado, com o meu... Vai também, pai? Sem zão? Eu vou, eu vou. Não, mas tem que botar o goleiro físico. Põe o goleiro. Eu também tô zoado, zoei hoje. Vamos fazer o seguinte, vou agarrar pra vocês na disputa dos dois. Pode ser? Não demorou, galera. Tô de G15 aí, ó. A gente foi... Eles produziram a música, o Natanzinho. E vai rolar um desafio de cem conto aí. Ó, o G15 vai pegar no gol pra nós. E mesmo é zoado, galera. Tô com o meu dedão zoado. Então vai ser só chute de chapa. Não costumo. Não costumo. Deixa ele alagasse com o Samuel. Deixa ele alagasse com o Samuel que ia apostar com ele. Cinco chutes. É só pra outra. Pega um patate. Esse é o empresário do Natanzinho. Ele é nozinho. É alternado. Então vai. Deixa alguém filmando. Tu filma pra nós aqui, pai? Vai. Vai rolar um futebolzinho valendo cem. Valendo cenzinho. Ganha dinheiro, mano. Galera, eu tô lesionado. E ó, no meio. Que isso? Quero ver. Agora o mesmo goleiro da FN nos dois. Tem que ser o Samuel da FN na tampa. O bom, 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 bom. O cara é bom, né? Não, não. O cara é bom, né? Não, não. Não, não. Não, não. O cara é bom, né? Não, não. A gente tá adiante, Samuel. Eu não sei chutar muito bem de chapa. Tô com o dedão zoado. Tá direto pro Felipe. Vou tentar dar o dedão. Vamos ver, vamos ver. Eu não tinha só o dedão. É o dedão, é o dedão. Tá dois chutes, fez um só. É só fazer que eu vou pegar, hein? Esse desimpedido aí quebrou comigo, rapaz. Tô quebrado o desimpedido lá, rapaz. Quer no Hélio ou quer rasteira? Hã? Quer no Hélio ou quer rasteira? Quer no Hélio. Quer no Hélio, é? É lá. Desou louco. Entrou na mente. Rapaz, tá blindado esse gol aí, viu? Esse não é, deve ter pedido no Hélio. Tem o que é feio. Quer acertar, não vai. De onde? Caralho! Porra! Que bom, filho. Ó, suba aí, viu? Agora eu voltei. O meu dedão não tá matando. Eu machuquei o meu dedo hoje. Vai lá. Bomba. E o seu pere, meteu o fuzil no carro? Fuxa, tá metendo o bicão. Nessa força aí, se você consegue. Se você errar, eu pisei, velho. Dois, dois, quatro, cinco. Tomou distância. Tchau, tchau. Vamos fazer, ó. Dois, dois, quatro, show de... Ó, eu subi o olho, pai. Não dá, não. Foi bem batido, não dá. É impossível chegar nela. Se fizer agora, né? Se você errar, eu fizer, acabou, rapaz. Ficou, fudeu, aí. Tem, o jogo virou. O jogo virou, então. Valeu. Segura agora. Ei, filha, filha, filma aqui, ó. Tá filmando. Tá tudo certo. Segura agora, mano. Aqui, filha, ó. Errou! Ah! Sem vir, pai. Sem vir. Cadê o fuzil? Achei que o viado ia pular lá, velho, velho. Pics, pics, mano. Ei, Nathan. Você só sabe gastar dinheiro aqui, viu? Vou me matar aqui, cara. Essa bicuda aí. Ei, não, não, velho. Vamos lá, viado. Seu maior, Nathan, perde de boca. Ele não paga mesmo, mas... Não, velho. Vai fazer um pics, mano. Devagar, devagar. Muito. Vai lá. Devagar, lá. Essa é a bola que vai rodar, velho. Na conta, bt. Dois. Ó, travessão, travessão, viu? Tem que filmar fazendo um pics agora, hein? Pics agora, rapaz. Sem conta. Não, não. Vamos montar aqui a virada. Duzentos ou nada. Fechado? O goleiro é bom. Vai, vamos. Duzentos ou nada. Fechou. Foi bem? Então pode dobrar. Duzentos ou nada. Você vai perder trezentos, pai. Vai perder trezentos. Agora começa primeiro, gaiado. Vamos lá. A pressão fica só... Ajuda a nós aí, pai. Bora. Ei, depois bora botar um no gol e bora de duplir, mano. É bom. Só no mesmo campo pra cá com esse gol. Hã? Veip aí. Não, tipo, nós vamos só no mesmo campo pra cá e só um gol, entendeu? Até mais. Vou esperar bater, o cara tá profissional. Pegar o dois cinquenta. Se eu pegar o dois cinquenta? Ganhar cinquenta. Se eu pegar o cinquenta, então já é, hein? Ó o bicão, ó o bicão, ó o bicão. Ah, vai de jeito nenhum, ó o bicão. Essa não dá. Chutei no meio do gol, pai. Pode chutar. Se não der, eu vou sair dela, pô. Não vou ficar aqui, vou agarrar. Pode chutar também tudo, né, pô. Esse modelo tá profissional. Não dá, não dá. Tá frio pra caralho. Menos zoom, hein? Quem é? Quem é? Tá menos zoom, hein? E aí, Guilherme? Tô dando a bola, meu Deus? Primeiro eu pego a jogada. Primeiro eu pego a jogada. Agora eu tô no canto certo, hein? Ó, eu vou dar. Esse amigo daí tá bom. Eu acho que tem que fazer essas coisinhas. Não, eu não adiado. Não, tá. Não, eu não adiado. Ó, ó. Esse tiro de derrampar? E aí, avisa aí, não tem como botar pra 10 horas não, que nós vamos pro hotel e trocar ali. Os caras ficaram bons agora. E agora, mano? É profissional, hein? Ficou caro agora. Tá bom, eu vou arrumar pra entrar. Bora, bora, bora. Vamos regerir aqui, dá até a pena aqui? Tá, bora. Colocada foi com força nele? Colocada, pô. Colocadinha ainda. Uh! Trezentão na conta, Jansu. Mas ele mandou uma colocada. Hoje eu vou comendo o melhor sushi de São Paulo. Trezento e cerral. Dozeiro, porra, dez. Não, mas eu já ganhei, hein? Sim. Você ganhou? Não, eu bastei. Não, eu bastei. Tem cara aí pra mostrar comigo? Não, assim ou nada, bia. Salve. Olha aí, o malandro. É, tem o vídeo, eu vou pedir no vídeo. Fechou, então. Pega o bolso. 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 Caralho, pai, na trave. Na trave vale mais, hein? Até a trave que eu fio. Óbvio. Tá na rua, né? Tá tendo chute. Tá ouvindo. Ó, é seu quarto, né? Filma aí, filma aí, hein? É decisivo, hein? É lá mesmo, já fui. Puta que maria! Categoria, filho! Opa, é que é o termo do resto. Eu nasci, eu, velho. Vai pra rir pro filho, o que é bom? Tá saindo direito. Engaiado, hein? Essas impossíveis não dá, né? É só poder pra sair na porta. É igual a do chute. Eu já sei quem é. Eu digo. É o chute. Cagacei, cara. Vai dar um... É errado, pai. Eu nasci dando o dedão, pai. Vai dar direito ao corão, hein? 3x2. Não, vamos sim. Eu fiz algo, tu sabe. Ele era de mal batido, hein? Esse eu fiz algo, tu sabe, né? Esse aqui é. Aí tem que ficar lendo, viu? Tu começou, meu filho. Tu errar. Tá pra trás, pai. Se você errar, eu ganho. Não, sim, mas tu começou. Então, se você errar, eu ganho. Não. É. Ó, tu fez. Viada, é o quarto chute desse que tu deu. Tá 2x2. Eu vou dar o quarto agora. Briga. Briga. Eu tô com um gol na frente de você. Eu fiz um gol, né? Eu tô no gol, viu? Tá tudo igual. O que é? Você perdeu, ele perdeu. Ele fez. E eu fiz. Agora você tem que fazer. Se você errar, eu ganho. Pô, tu tá brincando aí. O cara tá metendo sapato. Não, porque eu comecei, pô. Você vai chutar mais forte ainda. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Agora é fuzil. Sai de guarda. Hoje eu vou comer o melhor sushi de São Paulo, para a conta do Natanzinho, pai. Que pariu, cara. Ele não vai pagar mesmo, mano. Que viado, ó aí. Ele não vai pagar mesmo, mano. Vai, vai pagar o Pix, pai. É isso aí.